Ótimo dia pra você, bom dia, bom dia, feliz dia do trabalhador, primeiro de maio, um dia comemorativo, um dia de descanso, um dia festivo na cidade de Matão. Estamos ao vivo agora, 11 horas 20 minutinhos, aqui na Praça Alfredo de Paiva Garcia, pra poder mostrar o primeiro Coliseu Car Show. Carros Antigos, uma exposição muito legal, sensacional, onde a família pode vir pra poder se divertir. Você que gosta de carros antigos, pode se deslocar até a Praça Alfredo de Paiva Garcia, já vamos mostrar um pouquinho? Já vamos mostrar a movimentação já nessa manhã de segunda-feira, primeiro de maio. O evento aqui, a exposição dos carros, acontecerá até as 18 horas. Traga seus filhos, a molecada fica encantada com os carros antigos, os mais diversos carros antigos. Inclusive, muitas tribos aqui participando, vários grupos de colecionadores, carros que colecionam. E o pessoal tá, sem dúvida alguma, fazendo ótimas apresentações aqui no local. Além da exposição aqui dos carros, além do Coliseu Car, vocês podem, depois, logo mais, na parte da tarde, curtir vários shows que acontecerão na Praça do Lago. Pode voltar pra cá, que eu vou mostrar aqui a rua, na rua, agora ficou conhecido como Rua do Esquenta, né? É aqui na Praça do Lago, tá vendo? A rua da Praça do Lago, de frente com a Secretaria de Esportes, tá montando um palco aqui. O pessoal já tá finalizando. A equipe aqui do DOI Timbres e Cores, portanto, qualidade indiscutível no som. E várias apresentações musicais acontecerão nesse local. Nós teremos aí, portanto, a partir das 16 horas, o início dos shows. Teremos shows, portanto, Paulo, César e Hernan, às 18 horas. Aliás, às 4 horas. Às 16 horas, Paulo, César e Hernan. Grande abraço à dupla aí, dupla sensacional. Com certeza, quem gosta de ser tanejo, uma das melhores duplas aí hoje no estado de São Paulo, né? Às 18 horas tem a banda Vitro da Amélia. Às 20 horas, Grupo Intuição S.A. Às 20 horas, a The Tropper. E, entre os intervalos dessas bandas, o DJ Kiko Alves. Ok, portanto, aqui a festa vai até altas horas. Já tá acontecendo desde a manhã aqui. Vou mostrar mais um pouquinho dos carros antigos. Um evento pra família. Nós já fizemos a cobertura de um evento semelhante a esse, né? Que aconteceu no Castelo Eventos. Muita gente foi no evento com o apoio aí do Fala Matão. E é a mesma equipe, né? Que tá realizando aqui a organização, né? É o Marcelo Bolacha, né? E a Rosângela. E aí, quem se deslocar até o local, principalmente aqui na parte da exposição dos carros, pode trazer um litro de leite. É pra doação, gente. É pra doação pra instituições de caridades aqui na nossa cidade, tá? Então, quem se deslocar e tiver condições, não é obrigatório, mas se tiver condições, traga um litro de leite para as instituições de caridade aqui da nossa cidade, tá certo? Parabéns aí aos organizadores. Uma festa familiar nesse dia do trabalho, que tem tudo a ver aí com a família. Traga seus filhos. Venha passear, venha curtir. Essa super festa aqui, que vai até altas horas. Segundo a Prefeitura de Matão, quem está realizando os shows na Praça do Lago, o evento aqui pode acontecer até às duas horas da manhã. Então, tem tempo pra todo mundo vir sem medo aí de chegar e, de repente, tá acontecendo nada, né? Os veículos ficam expostos aqui na Praça Ofredo de Pava Garcia até às dezoito horas, tá? Mas os shows acontecem a partir das quatro horas e vai até a madrugada. É o primeiro Coliseu Car Show acontecendo na Praça Ofredo de Pava Garcia, paralelo aos shows da Prefeitura, shows gratuitos oferecidos aí pra população nesse primeiro de maio, Dia do Trabalhador. Qualquer momento podemos voltar com mais detalhes, mais informações aqui desta super festa aí em Matão. Primeiro de maio, hein? Alex Gazzone para o Portal de Notícias Fala Matão. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.